Oi, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser neste cabelinho aqui, ó, essa cliente que veio de longe, viu? Veio de longe pra fazer esse... não chega nem ser retoque, né? Porque ele passa de um retoque, mas é um cabelinho que tem um fio bem grosso, é um fio resistente pra alisamento, mas o problema não é isso. O problema, vocês viram que ele tá bem ralinho nas pontas? Pois bem, esse é o problema. É um cabelo que não estava totalmente resistente para a química, mas ela veio de longe. Então, ele passou no teste, mas não com a temperatura alta. A temperatura alta que eu uso a chapinha da Lise, ele não passou, quebrou, assim, com oito passadas, mas passou numa temperatura mais baixa de 410. O problema é esse, peraí, o problema é esse. Porque, como ele passou numa temperatura mais baixa, é um cabelo resistente, ele realmente só consegue ser alisado em uma temperatura máxima, uma temperatura a mais. E eu não poderia colocar essa temperatura a mais, porque ele não estava totalmente resistente. Vocês podem ver nessa parte aí que ele tá bem quebradinho, né? Se tem falhas. Falhas é um cabelo que caiu muito, que foi uma questão mais emocional. Alguns medicamentos, algumas faltas de vitaminas, emocional, ansiedade, tudo isso influi também na queda excessiva do cabelo. Então, assim, como ele não estava um cabelo 100% resistente, eu comecei fazendo uma pré-química, né? Um tratamento antes da progressiva, pra deixar esse cabelo um pouco mais resistente na hora da chapinha. Pra eu conseguir, pelo menos, trabalhar um pouco melhor, com mais segurança. E eu usei essa máscara da Garota Poderosa, onde ele vai ter ali ceramidas, vitamina A, avocado e jojoba. Enfim, gente, é uma máscara que tem as três etapas do cronograma capilar, viu? Então, ela vai dar um pouquinho ali da parte da força, um pouquinho da parte da resistência, um pouquinho da parte da emoliência. Então, equilibra pra gente começar aí a parte do alisamento. E no alisamento, claro que eu escolhi pra fazer o cabelo dela, a progressiva da Garota Poderosa. Por quê? Porque ela é uma progressiva mais suave, porém, ela é aquela progressiva que consegue alisar bem, viu? Gente, até cabelo crespo. Não é porque ela é suave que ela não alisa, ela alisa pra caramba. Mas ela é suave, o ativo dela é o Prolisem. Ela vai ter ali uma parte, na composição, né? Na parte de tratamento, óleo de monóia, macadamia, queratina hidrolisada. Então, esses ativos que as empresas, ativos hidratantes que as empresas investem, é pra deixar o cabelo mais resistente no processo ali do alisamento. Ajuda, sim, a manter o cabelo com menos agressão, né? Um cabelo, vamos dizer, mais saudável. Você tá fazendo um alisamento mais saudável porque tem produtos ali com qualidade. Isso influencia, sim. Um problema que muitas pessoas não entendem e acham que progressiva só é ativos, redutores que servem só pra alisar e danificar o cabelo. E não. Produtos com qualidade que empresas investem nessa matéria-prima ajuda pra caramba. E nós profissionais que trabalhamos desde 15 anos atrás, a gente vê essa diferença de como era uma progressiva, daquelas baratinhas, daquelas que as empresas não tinham muito conhecimento, que era no início. A gente vê a diferença do resultado, de como fica o cabelo, de como fica depois de meses. Você consegue, sim, ver a diferença no resultado. O nosso ramo da beleza é um ramo muito grande, gente. É muitos estudos. É por isso que é uma área que tá crescendo a cada vez mais aí. É uma área que bomba no mercado. É a nossa área da beleza. E claro que o restante do procedimento vai influenciar também. Porque a técnica vai influenciar no resultado. A chapinha tem que ter um conhecimento, sim. Se não tivesse conhecimento, o cliente poderia fazer de boa em casa. Mas não. É por isso que existe um profissional. É por isso que existe um estudo. Viu? Então, é isso. Então, depois da pré-química, eu sequei esse cabelo em torno de 80%. Apliquei a progressiva da Garota Poderosa. Mexa por mexa. E eu realmente ensopei o cabelo. Eu apliquei mais produto. Por quê? Porque o cabelo estava muito seco. Se eu colocasse pouco produto, esse cabelo iria sugar o produto rapidamente. Mesmo eu usando o fóton, que ajuda na emoliência do cabelo. Mesmo eu usando uma touca plástica, um papel filme. Esse cabelo iria sugar e eu ia ter que repassar novamente o produto. Então, para não acontecer isso, eu já coloquei uma quantidade a mais. Deixei no papel filme 40 minutos, mais 20 minutos no fóton azul. Porque ajuda, sim, até dar mais resistência no fio, mais brilho. Acelerar também a potencialização. O cabelo antigamente deixava duas horas no tempo de pausa. Então, tudo isso ajuda, sim. O importante é manter o cabelo sempre úmido, durante todo o tempo de pausa. Depois do tempo de pausa de uma hora, eu tirei 80% do produto. Sequei 100%. 100%. Eu não vim fazendo uma escova, gente. Interessante que muita gente fala assim, ah, poderia ter feito uma escova. Não. Sabe por que eu não fiz? Vocês viram que o cabelo estava muito ralinho, né? Nas pontas. Esse cabelo caiu pra caramba. E não era um cabelo totalmente resistente. Ele quebrou facilmente na emenda. A emenda é o quê? É no meio do que tá cacheado, raiz crescida, e do que tá liso. Do processo anterior da química. Bem na emenda. E a chapinha nessa emenda ia quebrar fácil. Como eu ia fazer a escova nesse cabelo inteiro, o cabelo ia ficar liso, né? Se eu fizesse escova, lisinho. Como é que eu ia saber aonde eu ia ter que deixar a minha chapinha até a emenda? Eu não poderia passar pro cabelo liso. Como é que eu ia saber se o cabelo já tava liso? Então, a probabilidade de quebrar esse cabelo, mais ainda, era 90%. Por quê? Ah, esse cabelo tá seis dedos, raiz crescida. Ele não cresce por igual. É por isso que você observar, o crescimento, ele nunca é totalmente retinho. É uns fios que fica mais como se fossem zigue-zague. Mais em cima, mais embaixo. Mais em cima e mais embaixo. Então, é nisso que acontece muitas vezes a quebra. É por isso que eu não faço escova no processo da minha progressiva. Principalmente em retoque de raiz, que é o mais perigoso. As pessoas acham que retoque de raiz é o mais fácil? Não, meus amores. O mais fácil é fazer um cabelo virgem. O mais difícil é fazer cabelo retoque de raiz. Isso é o mais difícil. É o nosso dia a dia, retoque de raiz. Porque a probabilidade de a gente quebrar na emenda, por conta de chapinha, é muito grande. Ah, mas é só usar chapinha em temperatura baixa. Não importa. Você precisa passar várias vezes pra ter ali o liso. Então, nessa passada, se o cabelo não estiver saudável na parte lisa, quebra. Espero que vocês tenham entendido, né? Mas acho que muitas pessoas ainda precisam conversar 30 mil vezes. Enfim, fiz a chapinha, temperatura de 410, um pouco mais baixa, de 10 a 15 vezes. Depois, esperei esse cabelo esfriar e vim finalizando com a banho 3D, que é a primeiro banho 3D do Brasil, viu, gente? Ela vai ter ali as três etapas do cronograma capilar e ela vai dar o brilho, força e selamento. Ela tem uma pegada muito grande de olhos. É uma máscara muito mequitante, viu? Então, é uma máscara que eu super indico para processo pós-progressiva. Porque como ela tem muitos olhos na composição em geral, então, isso pode dificultar em blindar o fio pra fazer a progressiva. Então, antes eu não uso. Agora, depois eu uso e abuso. Porque ela é perfeita, ainda mais para manter o pós-progressiva. Olha, vocês viram o resultado, né? Apesar da dificuldade do cabelo, da falta de resistência, conseguimos um alisamento muito bom. Mas, eu digo aqui, se esse cabelo estivesse mais firme, o resultado seria melhor ainda. Então, olha, quando a gente trabalha com produtos bons, ajuda bastante no resultado. Aí, claro, depois de secar totalmente só no jato do secador, vim alinhando aí esse cabelo, né? Eu dei uma cortada para poder tirar essas pontas ralinhas. E aqui está o resultado, viu? Vocês podem comprar esses produtos no site. E agora, eu tenho um cupom de desconto. É só usar o meu nome, Louise Alencar, que até que enfim, Garota Poderosa liberou cupom para nós. Depois de tempo, viu, Apigino? Liberou cupom para nós. E adquirem esses produtos com o meu cupom. Vou deixar o link na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e comente aqui o que você faria neste cabelo, viu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? Cheiro e até o próximo!